Um motorista viaja em um veículo de massa mil quilogramas a uma velocidade de 20 metros por segundo. Que viaja a uma velocidade de 20 metros por segundo sabe que à sua frente há uma curva plana horizontal de raios 100 metros. Então eles sabem ter uma curva. Se tem uma curva, normalmente a gente freia para não ir rápido demais. Porque se a gente for rápido demais, a gente derrapa para fora da curva. Aquela curvana. E se você estiver muito rápido, vai todo mundo tomar para o lado. E se você estiver rápido demais, o seu carro também vai para o lado e você não vai conseguir fazer a curva. Espero que isso nunca tenha acontecido com vocês, tá? Comigo não. Ainda bem, gente. Eu diria de modo devagar. As pessoas até me zão que eu sou muito lerda. Enfim. E ele diz que o coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é 0,4 e o coeficiente de atrito cinético é 0,3. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, será que a gente vai usar o atrito estático ou o atrito cinético? Já fica pensando sobre isso enquanto a gente vai ler o resto. Ele dá aqui a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber se a pessoa vai conseguir fazer a curva mantendo essa velocidade ou não. Então o que a gente vai ter que fazer é adivinhar e só desenhar as forças, como sempre. Então eu vou desenhar um carrinho aqui, belíssimo, para vocês não ficarem com saudade do meu desenho. A gente tem quais são as forças que agem sobre o carrinho, né? A gente tem ele visto de frente ou ele visto de cima. Vocês podem escolher qual vocês gostam mais. Por que eu desenhei dos dois jeitos? Porque quando a gente vê ele visto de cima, fica nítido que tem uma curva, ele está numa curva. Como eu sei se ele pode fazer a curva ou não? Se a força resultante for a força centrípeta, ele faz a curva tranquilamente. Então, quais são as forças que agem sobre o carrinho? Tem peso para baixo, ele está apoiado na rua, então tem normal. E também tem a força de atrito, porque ele falou que tinha atrito. Certo? E essa força de atrito é a própria força centrípeta. A força de atrito é a força centrípeta. Então, o que está acontecendo? As forças na vertical estão se anulando. O peso e a normal são iguais. A gente consegue calcular o valor deles, são iguais. O peso é m vezes g. A gente sabe o valor da normal. Se a gente sabe o valor da normal, está tudo sob o contrário para a gente substituir para calcular o atrito, né? E agora vocês já tiveram um tempinho para pensar qual é o atrito. Mas antes disso, vamos anotar os dados. Então, a força de atrito é a força centrípeta. Então, nossos dados são a massa é 1.000 kg, a velocidade é 20. A gente quer saber se realmente essa velocidade é suficiente ou não, se ele teria que estar mais devagar, né? O raio é 100, o coeficiente de atrito estático é 0,4, o cinético é 0,3 e a gravidade é 10 m por segundo ao quadrado. Agora sim, vamos pensar. O que acontece com o carro quando a rodinha dele está rodando? Então, o que a gente pode pensar? Conforme a roda gira para o carro andar, a cada instante que passa, é um ponto diferente da roda que está em contato com o chão. Então, não vai ter uma superfície esfregando na outra, a menos que o carro derrape. Se o carro derrapar, são outros 500, aí vai estar deslizando. Mas se não está deslizando, se não está derrapando, o coeficiente de atrito que a gente vai usar, a força de atrito que a gente tem não é a cinética. Apesar de o carro estar em movimento, cada hora é um pontinho diferente da roda que está em contato com o chão, porque a roda está rodando. Olha só que surpresa. Então, se não estiver derrapando, a gente tem a força de atrito estática. Então, a gente vai usar o coeficiente de atrito estático, que é o 0,4. Então, vamos lá. A força centrípeta é igual à força de atrito estático. A força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido pelo raio. Então, MV ao quadrado sobre raio. Igual à força de atrito é 1.000 vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito é estático vezes a normal. MV ao quadrado sobre R. Vamos lá. A massa é 1.000. O raio é 100. Está aqui. V ao quadrado é o que a gente quer conferir, se 20 é bom ou não. 0,4 é o valor do coeficiente de atrito estático. E no lugar da normal, eu já sabia que ele era igual ao peso, então eu troquei por MG. Já fiz tudo isso direto. Aí, eu posso cortar dois zeros aqui com dois zeros aqui. Vai ficar 10V ao quadrado. Ou eu posso substituir o 1.000 aqui e cortar um 1.000 com outro 1.000. Tanto faz. Vocês escolhem o que vocês preferem. Eu cortei os zeros aqui, os dois zeros. Sobrou 10 lá em cima. Aí, ficou 10V ao quadrado. Aí, eu já substituí o valor do M do G. O M é 1.000 e o G é 10. Aí, ficou 10 desse lado, 10 do outro lado. Posso cortar o 10 com o 10. Aí, vai ficar que V ao quadrado é 0,4 vezes 1.000. 0,4 vezes 1.000 é 400. E que número ao quadrado que dá 400? Eu só vou fazer raiz de 400, que é 20. Então, a velocidade deu 20 metros por segundo. E isso significa que, sim, ele consegue fazer a curva. Essa é a velocidade máxima que ele poderia ter para conseguir fazer a curva desse jeito. Porque, quando ele tem essa velocidade, a força centrípeta é exatamente a força de atrito que ele tem ali. Tá? Então, ótimo. A gente freia antes da curva. A gente não freia na curva. Por quê? Se a gente frear na curva, a gente vai ter uma componente a mais de aceleração que a gente vai ver na letra B. Tá? Então, essa aceleração centrípeta, ela só vai alterar a direção e o sentido da velocidade. Igual a gente falou até agora. Agora, então, ele conseguirá fazer a curva. Agora, a gente tem o mesmo carrinho, com as mesmas cores agindo sobre ele bonitinho. Mas, ele está dizendo que o cara freou na curva. O que acontece se o cara frear na curva? Então, vamos lá. A gente tem o carrinho aqui. A gente tinha aceleração centrípeta apontando para o centro, certo? Ela era responsável apenas por alterar a direção e o sentido da velocidade. Se ele freia, ele está inserindo uma componente na aceleração tangencial. Então, se ele está andando aqui para baixo na curva, a aceleração vai ser contra porque ele está freando. Então, vai ser para cima. Certo. E o que acontece com a aceleração resultante? Com o γ. Lembra que era a soma vetorial das duas acelerações? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer a setinha na bundinha, né? Coloca a aceleração centrípeta aqui. Arrasta a tangencial para o lado para ficar no começo de uma no final da outra. E a aceleração resultante, o nosso γ, é do começo da primeira até o final da última. Então, a gente precisa descobrir o γ, que é ele que vai na força resultante. Então, voltando. Para a gente calcular o valor do nosso γ, a gente vai ter que resolver este belíssimo triângulo retângulo. E a gente vai resolver ele com Pitágoras, porque a gente vai querer saber o valor do γ, porque é ele que vai na força resultante. Para a gente achar ele, ele é botanoso. A gente tem que saber os catetos. O cateto da aceleração tangencial é fácil, porque ele deu lá no enunciado que a aceleração tangencial é 3. A aceleração centrípeta, a gente sabe a fórmula. Então, a gente vai usar o raio 100 metros, a velocidade que a gente já sabe que é 20 metros por segundo, para calcular a aceleração centrípeta, que é v² sobre r. Fica 20² dividido por 100, 400 dividido por 100, dá 4 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração tangencial é 3. Então, a gente vai fazer um Pitágoras aqui. O γ² é a aceleração centrípeta ao quadrado, mais a aceleração tangencial ao quadrado. Hum, droga. Mais a aceleração tangencial ao quadrado. O γ é o que a gente quer. A aceleração centrípeta é 4, a aceleração tangencial é 3. Vocês poderiam lembrar que isso é um triângulo pitagórico, né? 3 quadros por tênis e 5. Ou a gente substitui aqui no Pitágoras. Então, γ² é 4² mais 3². 4² é 16, 3² é 9. 16 mais 9 é 25, raiz de 25 é 5. Então, o γ deu 5 metros por segundo ao quadrado. Oi. Fala oi para eles. Fala oi, gente. Prazer em conhecer vocês. Então, isso é o que a gente vai colocar na nossa força resultante. E a gente vai ter que comparar isso com o valor da força de atrito que tem disponível ali, né? Pra ele fazer a curva. Então, a nossa força resultante vai ser a massa vezes o γ. A massa é 1.000. O γ é 5.000. Então, vai ficar 5.000 newtons. Mas a nossa força de atrito era 4.000. A gente calculou no exercício anterior. Quem é maior? 5.000 ou 4.000? 5.000. Então, ele precisaria de uma força de atrito maior do que ele é capaz de fornecer, entre aspas. Então, o que acontece? Ele derrapa. Se ele derrapa, ele não consegue fazer a curva. Se ele não consegue fazer a curva, o que a gente pode concluir é que é pior se ele acelera ou se ele freia. Então, o ideal é fazer curvas sem acelerar e sem frear, para que não tenha uma componente da aceleração tangencial e só a aceleração centrípeta. A CIDADE NO BRASIL